Eu criei uma nozinha Agora estou inventando a base do corretão Eu criei uma nozinha pra tocar no caredão Agora estou inventando a base do corretão Na 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 base do corretão Olha a rola, vai terminar. 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 Olha a rola. Olha a rola, vai terminar. 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 Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós botanela Olha quem chegou, o predador de perereca Só pega a pepeta, divide a sua tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Vem, chama! Olha que os pavinhos nós peca O homem é bom, o homem é moral Olha meu parceiro, Mário Silva E tem uma forte Nós é caçador, brota no baile do Mandela E sim é conhecido, o predador de perereca As alvinhas piricas, ela é rassurrando a tcheca Ela é rassurrando a tcheca, ela é rá Nós é caçador, brota no baile do Mandela E sim é conhecido, o predador de perereca As alvinhas piricas, ela é rassurrando a tcheca Ela é rassurrando a tcheca, ela é rá Eu, tu, nós botanela Olha quem chegou, o predador de perereca Só pega a pepeta, divide a sua tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós botanela Olha quem chegou, o predador de perereca Só pega a pepeta, divide a sua tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Vem, chama! Vai sentar com força pros meninos da favela Vai sentar com força pros meninos da favela Vem! Vai sentar com força pros meninos da favela Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As novinha tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As novinha tudo doida querendo sentar o rabo Aumento só aí, eu vou ir lá, eu vou Aumento só aí, eu vou ensinar pra ela Que carraba, sem carraba, vai estar dela Vai safada, que carraba, sem carraba Vai descendo com a sentada Que carraba, sem carraba, vai cadela Vai safada, que carraba, sem carraba Que carraba, sem carraba, vai cadela Vai safada, que carraba, sem carraba Vai descendo com a sentada Que carraba, com carraba, vai cadela Vai safada, que carraba, com carraba E fim de semana nós chegou O paredão já tá ligado As novinhas tudo doida Querem sentar o rato E fim de semana nós chegou O paredão já tá ligado As novinhas tudo doida Querem sentar o rato Aumenta o som aí Eu vou, eu vou, eu vou Aumenta o som aí Porque eu vou ensinar pra ela Fica a raba, senta a raba Vai cadela, vai safada Fica a raba, senta a raba Vai descendo com a sentada Fica a raba, senta a raba Vai cadela, vai safada Fica a raba, senta a raba Fica a raba, senta a raba Vai cadela, vai safada Fica a raba, senta a raba Vai descendo com a sentada Fica a raba, senta a raba Vai cadela, vai safada Tchau, tchau Pai no desmantelarião Eu posso andar no paredão Eu gostava do meu cérebro Eu vou vender Agora meu parceiro cairo onde me sou velha Pra falar não pode parar só porque a festa terminou Pode dizer pra tocar de um desmantelarião Começou, a galera tá comprando a cana do baileiro E as alvinhas tão querendo só mais piseiro A farra não pode acabar só porque a festa terminou Pode dizer pra tocar de um desmantelarião Começou, a galera tá comprando a cana do baileiro E as alvinhas tão querendo só mais piseiro E o Gustavinho tá tocando, lutando, pessoal E a farra vai continuar, aumenta o sol no paredão Piseiro, piseiro Piseiro no paredão tá garantido o desmantelarião Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido o desmantelarião Piseiro, 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 piseiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão Vem, vem, mata Agora aqui pros cruz que já macarou Tá ficando, hein? A farra não pode parar só porque é o que fica me Já pode piseiro pra tocar do desmantelarião Começou, galera tá comprando a cana do baileiro E as alvinhas tão querendo só mais piseiro A farra não pode acabar só porque é o que fica me Perde no bote viver pra tocar do desmantelarião Começou, galera tá comprando a cana do baileiro E as alvinhas tão querendo só mais piseiro E o Gustavinho tá tocando, lutando, pessoal A pressão vai continuar, aumenta o sol no paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro, piseiro, piseiro No paredão tá garantido de roteiro Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão Vem, vem, volta aí Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro, piseiro, piseiro Chama nas teclas Vem, Gustavinho A minha vida era viver nas laquejadas Entrar num mato fechado De peneiro e de gibão Nunca pensei que fosse me apaixonar Mais uma linda mulher Conquistou meu coração Ela entrou e refejeu Depois desapareceu Me deixando na solidão Abandonei meu cavalo e minha cela Meu gibão e as espora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora E pra cá tá no meio cheio, pra cá não tá assim O que eu cantou? Que zagueiro da roça, hein? Bora, meu parceiro, piseiro, piseiro Só me vai me lembrar Os tão juntos, hein? A minha vida era viver nas laquejadas Entrar num mato fechado De peneiro e de gibão Nunca pensei que fosse me apaixonar Mais uma linda mulher Mais uma linda mulher Conquistou meu coração Ela entrou e refejeu Depois desapareceu Me deixando na solidão Abandonei meu cavalo e minha cela O gibão e as espora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora? Chora, menina, parceiro, chateco, somos um Bora, tá divulgações Joga pras cabeças, só um boi Passei, graça, excelente Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Se eu tô afim Sei que já é tarde Rodeio a cidade Mas você tem que se esconder Responde essa mensagem Que isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Com nada cê me liga Pra fazer aquela coisa Sabe que o vaqueiro é Quem se deixa louco Quando lembra da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer E o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquela coisa Sabe que o vaqueiro é Quem se deixa louco Gustavo na cê vai querer Mas você tem que se esconder Mas você tem que se esconder Responde essa mensagem Que isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é Quem se deixa louco Quando lembra da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é Quem te deixa louca Ei, que vai lá Você é mais louco Corações, apaixonado Bora minha esposa Mariana Tamo junto, meu amor Já sentei, já fiz de tudo Para te esquecer Procurei Algum caminho que não Leve a você Na minha vida Só tristeza e solidão Então me fala Se ainda amado no seu coração Meu amor Já não suporta mais Veste você Procurei outro rosto Te vejo Mas não te encontrei Quem desabota meu coração Vem me tirar Dessa prisão Na beira do abismo Te amo Te amo Te quero Pra curar minha ferida Só você é o remédio Te amo Te quero Pra curar minha ferida Só você é o remédio Para virar minha ferida Bora meu parceiro Henrique Sousa Antes de chamar Caru Já sentei, já fiz de tudo Para te esquecer Procurei Algum caminho Que não Leve a você Da minha vida Só tristeza E solidão Então me fala Se ainda amado no seu coração Meu amor Já não suporto mais Viver sem você Procurei outro rosto Te ver Mas não te encontrei Vem desapoca meu coração Vem me tirar Dessa prisão Da beira do abismo Te amo Te quero Pra curar minha ferida Só você é o remédio Te amo Te quero Pra curar minha ferida Só você é o remédio E a pisar de micro Dá pra chorar nos corações Essa é mais uma nota Essa é da fábrica Eu te falei Que não ia durar pra sempre Que você ia vir atrás de mim E eu não ia te querer Vacilou Quis me botar em opção Eu sou prioridade E não aceito isso não Vacilou E não era esse perdão Pode ir embora Eu não te quero Eu não te quero mais não Pode ir E não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir E não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Eu te falei Que não ia durar pra sempre Que você ia vir atrás de mim E eu não ia te querer Vacilou Quis me botar em opção Eu sou prioridade E não aceito isso não E não aceito isso não Vacilou E não era esse perdão Pode ir embora Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Pode ir E não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir E não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta É pra tocar no coração De apaixonado Eu já te esqueci Agora minha parceira Agriela e Silva Tamo junto Alguém me fez Ou desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto Pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha Se você só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Agora meu parceiro é Luana Silva Alguém me fez Ou desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto Pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha Que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Você ainda existe amor Se for amor Você ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar